Na verdade ela já existia através dos cursos de economia, de direito, aqueles primeiros cursos, mas ela então se consolidou como uma universidade. Na verdade a gente tem que dizer que primeiro ela se tornou uma fundação, até o ano 76, a partir do ano 76 na verdade houve a consolidação como fundação e como autarquia no ano de 1991. E como autarquia ela tem autonomia, então nós passamos esses servidores públicos e a partir de 91 nós temos já uma estabilidade diferente daquela da antiga fundação Universidade Estadual de Maringá. Hoje nós chegamos no posicionamento de uma universidade consolidada, com mais de 70 cursos de graduação, 56 cursos de pós-graduação entre mestrado e doutorado, em franca expansão. E na verdade é nos rankings que a gente tem visto aí, qualificada como a melhor estadual do Paraná. Então é uma universidade que se atende ao crescimento, especialmente na área da pós-graduação, da pesquisa, da inovação, da ciência e tecnologia, a consolidação dos seus cursos de graduação e também a formação de recursos humanos, que são recursos humanos de qualidade para a nossa sociedade. A UEM é uma das melhores universidades do Paraná, do Estado, do país e do mundo, a gente pode dizer.